Olá a você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Chá de cravo da Índia Você sabia que o chá de cravo da Índia combate infecções, relaxa os músculos e combate o cansaço, diminui a pressão arterial, facilita a digestão e além de tudo isso, melhora a cicatrização, a circulação e limpa o pulmão. O chá da Índia pode ser consumido em bolos, pães, sobremesas e caldos, mas uma das melhores maneiras de aproveitar suas propriedades é em forma de chá. Veja agora uma forma simples de fazer o chá de cravo da Índia. Chá de cravo da Índia Ingredientes 1 litro de água 10 gramas de cravo da Índia Modo de preparo Primeiro, coloque as 10 gramas de cravo da Índia numa panela com 1 litro de água. Cerva durante cerca de 15 minutos. A seguir, deixe esfriar e coe. Tomar 1 xícara deste chá 3 vezes ao dia. E aí, você sabia de todos esses benefícios? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou ler. E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, você deixa o próximo vídeo. E aí, você sabe da Índia. Tchau, tchau.